Quebra o protocolo aí E pergunta pro Fer Que tem muita rapaziada aí perguntando aqui Como é que ele conseguiu entrar armado no evento Estão perguntando como é que você conseguiu Entrar armado no evento Aí essa pistola aí Quer ver? Não quero nada Você morra alivia Alô, alô, alô